A funerária Bom Pastor recebe mais uma vez o mérito empresarial, dessa vez 2020, né? Eu estou aqui com a Alessandra Carvalho. Alessandra, já quero parabenizá-los, né? Como é que está o coração aí, por mais dessa vez, levar para casa um prêmio tão importante? É, estou muito feliz, né? Por mais uma vez ganhar o mérito empresarial. São vários anos consecutivos, né? Ganhando esse prêmio. E queria agradecer, né? Toda a população que votou na gente, confiou na nossa empresa, né? Nossos colaboradores. Eu só tenho a agradecer. E o ano que vem estamos aqui para receber o mérito novamente. Obrigada.